Amigos queridos, este é o segundo vídeo de 2 que eu falei que eu ia falar novamente sobre a assistência da Victorinox Eu fiz o vídeo quando chegou o box, fiz a caixinha, dois vídeos atrás, está aqui embaixo o link Esse vídeo faz mais sentido se você ver o vídeo que está aqui embaixo primeiro Porque eu esqueci de mostrar algumas coisas, depois os amigos foram falando aí, o Cristiano Nogueira falou Um abraço Cristiano, o Cristiano é padrinho desse canal, nosso aqui Se existir alguém aqui que não seja inscrito lá, canal do Cristiano muito maior e tal Por favor se inscrevam lá, vocês vão adorar o canal do Cristiano Nogueira E outros amigos do Tassime lá do Distrito Federal, um abraço Tassime Conversei muito com o Fabiano Inácio lá de Santos, meu amigo Geraldo lá de Minas Gerais E outros que sempre conversam aí, eu fico evitando citar nome por nome porque eu posso esquecer alguém Mas vou fazer um vídeo depois, bem interessante, citando nome por nome dos amigos que a gente mantém em contato aí São todos muito bem-vindos Ó gente, o Spartan, o resultado dele realmente foi o mais que perfeito, né? Botei as talas plus e a caneta Certo? Óbvio que trocaram as talas, se botaram as plus e ele estava muito destruído Esse canivete foi o meu primeiro canivete Tem uma história dele A história do banco do Brasil que eu fui abrir uma conta lá no final dos anos 90 Eu conto essa história no começo dos anos 2000 Em um dos vídeos aí, difícil achar Se vocês gostarem do canal e quiserem folhear aí no tempo que a gente ainda não tinha nem um microfonezinho O Spartan, eles não mandaram nada A única coisa que eles mandaram do Spartan pra mim Foi a anilhazinha com o meu Lenyard Vocês vão ver no vídeo No vídeo que eu estou indicando, está aqui na descrição o link Se você Não viu ainda esse todo Vai lá, vê primeiro aquele vídeo e depois vem ver esse Então a única coisa que eles mandaram foi a anilhazinha Eles não mandaram as talas Provavelmente elas quebraram Quando eles foram tirar Porque eu tinha colado com o Super Wonder Eu tinha colado as talas com o Super Wonder Então provavelmente quando foi tirar eles quebraram Eles quebraram em vários pedaços Por isso que eles não mandaram os cacos Agora, realmente a lâmina Claro que trocaram, né? Quem conhece esse canivete Vocês sabem que essa lâmina não existia Essa lâmina estava na metade já De comida, né? Vejam outros vídeos dos Spartans antigos Desse mesmo Spartan em outros vídeos antigos Vocês vão ver que essa lâmina estava um lixo Aí botaram a lâmina nova Isso é fato Trocaram também Eu estava olhando direitinho Trocaram também O... Como é? O abre garrafas, né? Com a chave de fenda grande Foi trocada Com certeza o... O... Abre latas foi trocado também Porque o meu tinha uma marca gigante aqui Percebam em outros vídeos Quem é mais observador vai perceber Então trocaram também isso aqui Praticamente é um canivete novo Só deixaram mesmo a carcaça E pelo que eu estou sentindo aqui Abrindo e fechando Trocaram as molas também Tá? A única coisa que não foi trocada Foi a punção Essa realmente é a antiga Eu acho que é a antiga Eu acho que só afiaram Só a punção não trocaram No Esparta Realmente as outras coisas eles trocaram todas O saca-rolhas pode ser que eles tenham ajeitado Que ele estava torto Então pode ser que eles tenham botado no lugar Tá? É isso o resultado O resultado é bom O que eu senti da Victorinox É o que é legal Até falei com o Cristiano Nogueira Antes de mandar Se ele não queria mandar alguns Porque o legal que eu percebi Que fica um custo menor E como eles mandam orçamento De canivete por canivete Tá? O legal É que É Mande a partir de cinco A partir de cinco canivetes Pra você ter um só E mandar trocar umas talas lá A não ser que você more em São Paulo Se você morar em São Paulo E der pra você ir no seu próprio carro Ou de ônibus Na assistência Morar perto Vale a pena Porque dizem que eles fazem rápido Inclusive Você deixa de manhã Pega a tarde Ou fica até esperando Dependendo do movimento lá Agora pra mandar por exemplo Em Pernambuco Pra São Paulo Que o frete é caro Eles querem que vá Passar Sedex Volta Sedex Então dá a média aí De cento e poucos reais Só de frete Já dá um Já dá um Spartan usado E daqui a pouco Tá dando um novo, né? Então pra mandar só um Não vale De jeito nenhum A partir de três Ou se você tem um muito raro Um que você tem um sentimento Por ele Que é o caso desse Por ter sido meu primeiro Eu tinha um sentimento por ele Embora que eu vi depois Que é besteira Porque eles trocaram tudo Então se eu tinha sentimento por ele Deveria só ter mandado apertar, né? E voltar com as mesmas ferramentas, né? Como eu mandei trocar Trocaram tudo Inclusive as talas Já que eu mandei Eu botei as plus A tala plus, né? Porque Enfim É como eu disse O serviço em si lá Não é tão caro O Spartan foi até caro Mas o serviço lá Eu digo os valores No outro vídeo Vai lá no outro vídeo Que eu falei Que eu mostro nota fiscal Mostro o papel que eu mandei Mostro os valores Mostro tudo Apenas tinha esquecido De mostrar a lâmina Né? Realmente Não tem como A lâmina não ter sido trocada Porque a minha Estava pela metade Mas eles não mandaram nada A única coisa que eles mandaram Foi a Liliazinha Única As talas Com certeza Eu sei que as talas Se quebraram Porque elas estavam Muito velhas E coladas Então elas se quebraram Foi por isso Talvez que não mandaram E podiam ter mandado A lâmina Com certeza Se nenhuma dúvida Trocaram a lâmina pequena Que a minha também Estava bem desgastada E essa é nova Pode ver que ela é nova Então trocaram também Praticamente trocaram O canivete inteiro Desse lado aqui Trocaram inteiro Trocaram Abre garrafas Com certeza Porque o meu Estava todo muito arranhado Então vocês veem aqui Que trocaram E sem dúvida nenhuma Trocaram o abre latas Que o meu Tinha uma marca imensa aqui A não ser que eles Tenham algum milagre De polimento lá Para Acho difícil Com certeza trocaram Então praticamente Foi um novo Eles não cobram Eles cobram por serviço Eles contam Acho que como garantia O que é que eles cobram Tala Eu tirei a pinça E o palito Quando eu mandei Para aproveitar Para eles botarem novo O alfinete lá Na assistência Para vocês verem Que eles não vão fazer Nunca aquilo Um ponto de venda Entendeu Porque o alfinete lá Sabe quanto é o alfinete Da Vitória Inox lá Dois reais Sabe quanto é no site Dez Dez reais Então eu tirei o alfinete Eles mandaram um alfinete novo Deles lá Por dois reais Eu achei conveniente Como eu já tinha Como diz a história Eu já estava ferrado mesmo Já ia ter que Então eu botei um pacote Mais completo Assim Tirei pinça e palito Porque eu guardo Reserva aqui Eu costumo Pode perder Não é tão difícil Deveria até hoje Eu até penso Que deveria ter comprado Outra caneta Só que eu não sei Se eles vendem O meu amigo Fabiano Inácio Até tentei trazer Para ele Umas talas Para um canivete Que ele precisava Eles não vendem Eles botam no canivete Porque como é bem mais barato Se eles forem vender Todo mundo vai ficar ligando E comprando Faz sentido Entende? Faz sentido Lá é uma garantia Uma assistência técnica Uma manutenção Creio eu Que tem uma máquina De afiar Muito ruim Muito ruim Porque A lâmina que vem nova Não Ela vem afiada Da Suíça Creio eu Agora se ele afio lá Ele afiou a lâmina Do meu executivo Que ele não trocou Só afiou Estava um lixo Na hora que chegou Não cortava nada Nada Aí eu fui Para o estrópio de couro Para a Chaira E para o estrópio de couro Para regularizar o fio dele Então é assim A partir de cinco canivetes Acho que vale a pena Dependendo do que tenha Para fazer Se você tem um, dois Para trocar as talas E você morar no Nordeste No Norte Não vale a pena Não vale a pena Sai super caro Só de frete As talas lá São baratas Eles não cobram muito caro Pelas talas Eu não entendo Como eles cobram Na verdade Porque eles cobram Por um pacote Serviços Manutenção Quarenta reais E quarenta reais Nesse Que teve muita coisa Não foi quarenta e quarenta Acho que foi quarenta e vinte Alguma coisa assim Eles que tinham muita coisa O Tourist mesmo Foi cinquenta e oito reais A troca das duas talas E a troca dos saca-rulhas O Tourist Eu mostro lá Dá uma olhada lá no vídeo O link está aqui abaixo O vídeo Quando eu recebi a caixa E fiz um vídeo Porque é aqueles vídeos Que quando você Ou faz na hora Ou depois que você abrir a caixa Não faz mais Faz Mas não fica aquela coisa legal O legal é abrir na hora Você mesmo se surpreender Eu fiz inclusive arriscando Porque eu vi vídeos De dois amigos Que se decepcionaram Com a assistência da Victoria Inox Eu não me decepcionei Está aqui Está novinho o Esparta É outro canivete Eu percebo que a carcaça É a mesma Porque tem algumas marcas De quando eu abrigo Abro as rolhas Do vinho Então tem algumas Pequenas marcas aqui Isso dá para perceber Que essa carcaça do meio É a mesma Que eu achei até Que eles vão pegar E mandar um canivete novo Sinceramente Mas não A carcaça é a mesma Eles trocaram quase tudo Quase tudo Acho que desses canivetes aqui Só não trocaram a punção Mas está lá o preço Eu digo lá no vídeo Eu mostro lá Não estou lembrado Foi cento e poucos reais Mais um pouco Comprava um novo Então a gente Às vezes gosta Porque Achei fantástico Achei não Achei caro A verdade é essa E achei bom Resulta Tem um canivete Que você gosta muito Está ferrado o canivete Quer botar tudo novo Manda para lá Acho até Que lâminas mais específicas Eles não têm Por exemplo Eles tinham uma lâmina Do cortador de laranjas Do executivo Mas eu percebi Que a demora Foi também por isso Talvez não estivessem lá Eles têm o básico Spartan Swisschamp Isso eu acho que eles têm tudo Em certa quantidade Que deve ser o volume Do Brasil Para trocar essas coisas E tal Agora por exemplo Lâmina cortador de laranja Do executivo Alguma lâmina específica Que você tem Algum canivete mais raro Aquela tesoura Que corta charuto Tem um canivete Que é de charuto Aquilo eles devem ter dificuldade E como o amigo falou Os de 111 milímetros Mesmo Parece que é bem limitado lá Eles têm um problema Agora estão fechando Na hora do almoço Não tem um funcionamento Contínuo o dia todo Feito shopping É por conta da pandemia Também As restrições Que tem que haver mesmo Não tem outro jeito Então enfim Isso Enfim gente É isso Então vale a pena No seguinte sentido Vem novo Vem novinho Sugiro que se você For mandar Tira o pincel palito Que eles botam novo Você fica com reserva Tira o alfinete Eles botam novo Entendeu Se for o caso Tira até a anilhazinha Que provavelmente Eles vão botar E não vão lhe cobrar E você fica com anilha nova Ou fica com anilha velha Em casa E vem uma nova Isso aqui provavelmente Eles não vão cobrar Mas eles pedem Que você especifique O que você quer Canivete por canivete Eu fiz saquinhos Com cada um dos canivetes Com a carta dentro Dizendo Trocar isso 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 eu mostro no vídeo Tá certo? Mas não me mandaram A única coisa que me mandaram Foi as talas do executivo As talas do executivo Eles me mandaram E a anilhazinha Desse espartam Com meu fielzinho de couro E botaram outra anilha aqui Foi só isso Então fora eu ter mostrado a lâmina O vídeo é real Realmente Porque quem é aqui do canal Sabe que essa lâmina aqui Era destruída Ela estava já na metade Assim mais ou menos Comido E foi meu teste pra tudo Foi meu primeiro Então ele foi meu teste pra tudo Foi meu Inclusive o meu Foi com ele Que eu comecei a aprender Vendo os primeiros vídeos De Cristiano Nogueira Já bem depois Afiar e tal Porque eu não sabia Tá bom gente? É isso Então com esse vídeo aqui A gente cumpre o 2 de 2 Eu não vou fazer do torço Porque não é meu Já entreguei ao dono A dona No caso é minha noiva E não tenho como fazer Outro vídeo dele Dando alguma coisa Que passou desapercebida Daqui eu acho que Só não foi trocada a punção Eles devem ter afiado E tirado a folga Porque ela estava cheia de folga É tiraram a folga E não sei se é outra Sinceramente Eu acho que é a mesma Afiada Eu não lembro das marcas da minha Sei que estava tudo Muito ferrado do meu Estava tudo muito ferrado O meu Eu tenho fotos aí Com ele Nos vídeos aí Fotos que eu mandei Para o canal Lá na comunidade do canal Com ele no meio Da terra assim Até um amigo perguntou E não cega não Cortando na terra cega Mas eu usava ele Não tem essa não Tivesse que jogar ele no chão Arranhar Passar na calçada Eu passava Esse foi realmente Um canivete Que trabalhou muito comigo Muito em tudo Em tudo Desde cortar Tapete do carro Precisei cortar uma vez O tapete do carro Com ele Que é borracha grossa Até como eu disse Mexer em terra Mexer em planta Em areia Eu fazia isso Tá bom gente Valeu Obrigado Abraço Tchau Tchau